Fotografar ficou muito mais fácil, câmera digital VG 120SL da Olympus, com 14 megapixels de resolução, faz fotos deslumbrantes e vídeos em HD, tela de LCD de 3 polegadas e zoom ótico de 5x. Brinque com os filtros mágicos e deixe suas fotos mais artísticas. A VG 120SL possui diversas funcionalidades como o alto rastreamento de foco, detecção de rostos e foto panorâmica. Leve e compacta, está disponível nas cores preta, vermelha ou prata. Câmera digital VG 120SL da Olympus. Câmera digital VG 120SL. Câmera digital VG 120SL.